Estamos de volta com o nosso Cidade e com a mudança da estação, renovam-se os looks e acessórios, né? Com as novidades do mundo da moda, que vão definir as tendências aí da primavera-verão. Na Uana Guerra, conversou com a empresária Luana Sonda, que destaca quais serão os acessórios queridinhos da vez. Confiram. Com a chegada da primavera, gente, os acessórios também se renovam. A coleção de primavera-verão está incrível. Muitas cores, muitas peças muito douradas. E claro que para falar sobre o assunto, eu converso com a especialista no assunto, a Luque sempre está por aqui com a gente. Bom dia, Lu. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar com você novamente. Gente, que agradece. Como eu falei, especialista no assunto, vai dar todas as dicas aí para a gente arrasar na escolha dos acessórios para essas estações, né? Que são mais leves, coloridas. A primavera entrou e a tendência da vez são peças estilosas, peças em dourados, muitas flores, muitas flores, tanto em dourado como nas esmaltadas também. E aqui nós separamos umas peças lindíssimas para essa coleção linda e também colocamos umas peças, né, na alta. Com toda certeza. Vamos falar aí um pouquinho dessas peças primavera, por primeira. Como você falou, as flores com tudo. Você usando aí um brinco maior, um colar grande e dois braceletes. Além do maré, o perfeito. Antigamente, muitos falavam, né, que tinha que usar um pequeno com um colar grande, enfim. E hoje em dia não, né? E fica muito elegante. A tendência está com peças minimalistas, peças grandes. No outono e inverno já foi uma tendência muito forte e agora continua, porém, com uma pegada mais diferente, né? Com flores, com folhas, né? Esse bracelete com essa pegada mais em folhas, com lares, mais com design de flores, né? Então, essa pegada da primavera-verão está muito especial. Como você falou, né, peças no dourado, no esmaltado, enfim, opção é o que não falta. Não, não falta, não. Essas peças esmaltadas estão lindíssimas também. Foi uma tendência que foi na primavera retrasada e agora está voltando com força. Gente, além, é claro, né, dessas peças, primavera-verão, Tante, porque muitas cores, né, Lu? As cores seguem em alta. Nunca saem, né? Porém, agora, está com uma pegada também um pouco diferenciada, né? Agora, a gente trouxe para essa coleção essas peças mais artesanais, está vendo? Com uma pegada de cordão, né? Fica uma peça mais elegante, mais estilosa também, né? E as cores nunca saem. Mas o dourado está muito em alta. Ô, Lu, por exemplo, essas peças aí do meu, que tem cores, enfim, é legal a gente misturar várias opções, fazer um mix bem colorido, com peças com design muito diferente? Com certeza! Fica lindíssimo, Nau. Pode apostar num brinco colorido, com um colar mais em dourado, né? Um mix coloridinho, delicado com dourado. Isso nunca sai de moto. Aqui também tem várias opções de brinquedos, né? Brinquedos bem diferentes aí, como a gente pode ver. Inclusive, com um estilo de cor, né? Na mesma peça. Essa é uma peça em acrílico. O acrílico também está voltando muito, muito. E olhem as cores, que lindas, né? Cores mais candy colors, umas cores mais neutras. E está se usando muito cores em festas, casamentos, formaturas, né? A tendência está forte também. Falando em acessórios de cabelo, também são várias opções. Muitas! E agora, né, está vindo acessórios com flores também, né? Brisilinha, toda detalhe em flores. Também tem que colocar aqui uma aqui no cabelo. E está lindo demais, né, essa tendência. Com toda certeza. Gente, então você use a brusilha do que você mais gosta, do seu estilo. Peças é o que não falta. Aqui também, né, eu aluno várias opções em braceletes também, para as pessoas, enfim, usarem. Eu adorei que você colocou dois iguais. Peças grandes e ficou super legal. Sim, a tendência está fortíssima. Os braceletes para casamento, formatura, está muito em alta. E fica lindo fazer aquele mix, jogar várias peças nos dois braços. Mas, claro, né, gente? Se você aí é animalista, gosta de peças menores, enfim, como eu falei, sempre vai muito do gosto. Exatamente. Se você adora seguir aí, o que é tendência, a gente usa e abuse das peças. Sem dúvidas, não. Lu, gostaria de agradecer mais uma vez. Faça sua rede social aí, o professor. Vamos passar. Eu amo acessórios, amei tudo. Beijo, amei as sugestões.